O desconto de 14% nas aposentadorias dos servidores públicos do Estado para a contribuição previdenciária foi tema desta audiência pública que movimentou as dependências do Palácio Barriga Verde, sede da Assembleia Legislativa. Representantes de sindicatos das categorias afetadas pela cobrança e servidores públicos aposentados e pensionistas de todo o Estado compareceram para acompanhar o debate. Foi instalado um telão no hall do Palácio Barriga Verde para acomodar todos os participantes. A última reforma da Previdência, em 2021, instituiu uma cobrança de 14% de contribuição para todos os servidores inativos que recebem mais de um salário mínimo. Ficaram isentos da alíquota só 800 aposentados e pensionistas de um total de 70 mil. As lideranças sindicais pedem o fim dessa alíquota. Essa alíquota nós não temos dúvida que causou empobrecimento dos nossos trabalhadores, principalmente para os trabalhadores que têm os menores salários. Retirou valores que eram fundamentais para a alimentação, para a saúde, principalmente no estado de idade que nossos trabalhadores aposentados e pensionistas estão vivendo nesse momento. Então, foi uma medida cruel. O Estado tem que encontrar outras alternativas em todos os espaços da arrecadação para impedir que isso continue sendo aplicado na folha dos nossos trabalhadores e trabalhadoras. Então, passa por aí uma medida importante para retirar de vez os 14% até o teto da Previdência, como era aplicado anterior à reforma da Previdência em 2021. Tramita no Parlamento catarinense um projeto de lei do deputado Fabiano da Luz, que isenta da alíquota de 14% a parcela dos benefícios que vai até o valor de R$ 7.500,00, o teto da aposentadoria paga pelo INSS. Um projeto semelhante de iniciativa popular está em fase de coleta de assinaturas. As duas matérias beneficiariam com isenção 64% do total de aposentados do Estado e reduziriam a alíquota do restante dos inativos. Nosso projeto de lei é muito simples. Ele revoga o desconto dos 14% dos servidores aposentados, devolve a eles o direito de ter a sua aposentadoria integral depois de terem trabalhado por 30, 35 anos contribuindo para o Estado. Então, justamente para aquele servidor que ganha dois salários mínimos, três salários mínimos, ele tem que ver parte do seu salário voltar para o Estado. Por outro lado, o Estado abrir mão de valores volumosos para contemplar grandes corporações. Então, é justamente para corrigir essa injustiça que o projeto devolve os 14% para os servidores a partir do ano que vem. Já o governo tem uma outra proposta construída com o IPREV. O projeto, que ainda não chegou à Assembleia, prevê elevar gradualmente até 2026 a faixa da aposentadoria que será isenta da contribuição. A ideia do Estado é manter a alíquota, mas subir o teto para desconto. No primeiro ano, a partir de 2024, esse piso para iniciar o desconto partiria de um salário mínimo. Em 2025, a partir de dois salários mínimos e meio. E em 2026, a partir dos três salários mínimos. A intenção básica é que sobre mais dinheiro no final do mês na conta de cada um. Então, no primeiro ano, toda a categoria de aposentados e pensionistas vai ter um crédito a mais de R$ 213. No segundo ano, R$ 313 e a partir de 26, R$ 413. Uma parte representativa vai ter a isenção completa e toda a categoria vai ter uma isenção de algum alíquota. Então, a alíquota nominal é 14%, mas a alíquota efetiva vai ser crescente. Para nós termos um exemplo muito claro, para um aposentado, o pessoal se ganha na ordem de R$ 5 mil, a partir de 26, a contribuição não será 14, será de 2%. A audiência pública foi promovida pela Comissão de Finanças e Tributação da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. A iniciativa foi do deputado Marcos Vieira, presidente do colegiado. Tanto o governo tem que convencer os deputados, quanto os sindicatos têm que convencer os deputados. Quem vai votar pela redução ou não, pela modificação ou não, pela revogação ou não, são os deputados. Então, esta audiência pública, no meu entendimento, é a audiência pública denominada de esclarecimento, de convencimento. Esse é o objetivo. Não é uma audiência pública deliberativa. Durante o debate, houve fortes manifestações dos trabalhadores. Os sindicalistas não aceitam a proposta do IPREV. O escalonamento não resolve o problema. Ainda continua um desconto em cima dos salários, menores salários. Nós queremos a retirada até o teto da Previdência. É isso que vai continuar essa luta. Nós, os trabalhadores, estamos extremamente mobilizados, junto com o governo, encontrar meios para chegar a resolver esse problema, que é terminar com a alíquota de 14% em qualquer aposentado até o teto da Previdência. A intenção dos deputados é entrar num acordo para a tramitação de uma única matéria sobre o tema. Serão três iniciativas. Tem o projeto de lei, que é o PLC-004 do deputado Fabiano da Luz. Tem o projeto de lei complementar, que é a iniciativa popular, que está sendo examinada as assinaturas. E tem o projeto de lei complementar do governo, que ainda haverá de chegar nesta casa. Mas eu quero crer que o presidente, deputado Mauro de Nadal, haverá de fazer uma reunião com todos no sentido de consensuar, ver se há possibilidade de fazer acordo. Se fizer acordo, vai de forma acordada, consensuada para o plenário.